Bom, amigos, já ficamos bastante aqui embaixo, brincamos bastante, agora vamos subir. Desce o coleguinha. Vamos subir agora. Binha, deixa o meu bem. Vamos subir. Ó, a avó da Binha era igual esse cachorrinho aqui, ó. A mãe da mãe da Binha, a avó da Binha. Por isso que o filhinho dela é daquele jeito. Eu nem sei se esse cachorrinho aqui é machinho ou se é fêmea. Porque esse aqui tem dó, né, da vizinha ali em cima. Viu, amigos? Mostrar um pouquinho, né, da rotina quando eu desço aqui com eles, da alegria deles pra vocês, né. Aí agora eu vou subir. Ajeitar um pouco das coisas lá. Vamos jogar o deixo fora. Vamos jogar o deixo fora. Ali que ele ia subir. Eles gostam, tá vendo? Eles... Como diz minha esposa, acho que eu pisei no presente, pisei no barro. Eu tinha pisado no presente. Ai, ai, amigas. Bora, Binha. Mãe bota a roupa no varal. Nossa, dá um sangue. Minha vizinha que ainda tá lavando a varalda dela. Ai, ai, ai. Bora, nega. Bora pra dentro, filha. Bora. Bora. O que você sabe que eu vou fazer aqui? Meu Deus. Chegamos em casa. Eba. Bom, amigos. Alegria chegar em casa. Amigos, chegamos. Vamos andar um pouquinho pra rua. Com os cachorros, jogar o lixo e andar um pouquinho com eles pra rua, né. Aí, agora eu vou arrumar minhas coisas. Olha, amigos, que fofa. Fofa, né? Como não amasso, amigos, pra lá em amar flores, eu vi uma flor lá embaixo. Tô com vontade de um jeito de atravessar lá pra pegar. Olha o zóio grande. Minha esposa agou, agou pronto. Mas aqui ele não agou. Vou voltar com ela pra cá. Porque lá... Como eu peço ele pra aguar pra mim, ele vai, não vê, esquece. E agora vai ser... Né? Ok, não jogou água nela. Bom, amigos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, tá? Cadê a Binha? Vem, Cabinha. Deixa o pessoal, vem. Vem. É cabrito? É cabrito, amigos, olha. Vocês têm um cabrito aí também? Amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom, amigos? Fica com Deus, tá?